E nesse domingo muita gente foi atrás de estabilidade, né? Depois de ter sido adiado em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, o Enem dos Concursos aconteceu em todo o Brasil e movimentou, é claro, aqui em Campo Grande. O movimento foi tranquilo nesse local de prova em uma universidade particular em Campo Grande. Milhares de candidatos prestaram o Enem dos Concursos. Inicialmente as provas seriam aplicadas no dia 5 de maio. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a data foi adiada. Mais tempo para estudar e controlar a ansiedade. Referente a esse tempo que demorou para a gente fazer a prova, eu acho que até aumentou o tempo das pessoas poderem fazer a prova e ajudou também as pessoas que não puderam fazer. Mais um tempinho para a gente poder estudar e vida que segue, vamos lá, vamos tentar aí uma vaga aí no governo federal, né? Participar de uma prova histórica dessa, né? Eu estou vindo bastante por essa razão. Esse é o maior concurso da história do país em número de inscritos, passando de 2 milhões. As provas foram aplicadas pela manhã e também à tarde. A seleção reúne mais de 6 mil vagas para 21 órgãos federais. Além de Campo Grande, a prova também foi aplicada nas cidades de Corumbá, Três Lagoas e Dourados. Em todo o Mato Grosso do Sul, mais de 33 mil candidatos realizaram o Enem dos Concursos. Teve candidato que não se atentou ao edital e veio com a cor da caneta errada. Problema solucionado pela dona Tereza, que aproveitou para faturar um extra. Esqueceu a caneta preta, transparente, né, meu amorzinho? Então, estamos aqui, né? Eu trouxe várias canetas e dei uma preta para o meu namorado, mas para mim eu fiquei só com as azuis. E agora teve que correr aí? Tive que correr. Como na maioria dos concursos, esse não foi diferente. Teve gente que chegou atrasado e deu de cara com o portão fechado. É, pessoal, né? Aquela velha história, né? Temos que nos programar. Bom, e a previsão é que o resultado da prova seja divulgado dia 21 de novembro. E a partir de janeiro do ano que vem, os aprovados começam a ser convocados, tá bom? Bom, vamos lá.